Estamos aqui finalmente fazendo nossa inscrição para a maratona, de fazer a maratona, de fazer a meia maratona E o ciclo já começou, né? E a gente estava adiando fazer essa inscrição, mas agora ela vai sair E depois disso não tem mais volta, não tem mais jeito, vamos correr Vamos iniciar o treino na chuva, na chuva justa, simulando possibilidades do que pode acontecer na prova, né? Bora, meu povo! A avenida está nossa! Hoje é dia 18 de março, fiz mais um longão, foram 22 quilômetros e a gente fez a volta das fontes Eu, Thaís e Luciano E foi um treino excelente porque eu montei meio que uma estratégia de começar mais leve Para tentar terminar mais tranquila, não vou dizer mais forte, porém mais tranquila E deu super certo, eu não terminei tão fadigada como no treino anterior do sábado passado, que foram 21 quilômetros Então, assim, mais um registro, né? Faltam aí 11 semanas, está bem pertinho e eu estou empolgada, estou muito empolgada por essa maratona Mais um sabadão aqui, mais um resumo, uma semana cascuda Vamos lá, Gil hoje, debochando o pelotão Fazia o intervalado dele, voltava, ficava puxando o pelotão Acelerava, voltava, mas vamos lá Depois daquela quebradeira, semana passada foi muito difícil Deu um apagão lá, uma quinta-feira, quarta-feira off, quinta-feira não foi bom Virou um regenerativo Essa semana parece que as coisas começam a voltar para o lugar Último mês Então, agora é cuidando da última parte do treinamento Aqui, mais um representante de Boston Ele é o pioneiro, o Ricardão Ele mostrou que é possível Foi o primeiro a qualificar Daí a turma veio também compondo esse time Ricardo, Demermal, Suiá e Gustavo Então, pelo menos hoje, volta a subir o volume Foi uma semana regenerativa Hoje, volta a subir, último mês Vamos embora, está pertinho Um abraço, vamos em frente Valeu Valeu, Ricardão, valeu Gil É hora de me estar acordado Olha que cheiro gostoso O cheiro bom O cheiro bom O cheiro bom Hoje é terça, dia 21 de março Dia do aniversário da minha sogrinha Linda e maravilhosa E o treino saiu encaixadíssimo Redondinho Eu sempre tenho receio desses treinos intervalados De não conseguir De não dar muito certo Mas acabou que deu Deu tudo certo E é isso aí Semana começando Bora para os próximos Hoje foi o que mais piso para a cabeça Ontem era só um regenerativo Eu senti muito, muito, muito mesmo A paciência de plantar Aí quando foi hoje A cabeça já não quis nem sair da cama Para treinar Mas assim eu vim, fiz Só que não fiz Na intensidade que era para fazer Sempre querendo poupar um pouquinho Com medo de machucar Sentir dor Mas É isso aí O processo Continuar a fisioterapia E ver até onde vai Quem quebra primeiro Se eu ou a dor Aí tipo assim Passo a operação Começo massageando Passo o rolinho Mas não tem adiantado Tipo Consigo até apertar Sem doer em nada Aí eu fico ali sentado No computador Meia hora Quando eu vou levantar Tá lá doer de novo De novo É É cara Aqui a gente chega Sente a resistência Do tecido Sente realmente Que a A rigidez Não tem Movimentação nenhuma Entendeu No tecido É por essa Aqui também Aqui Tem uma aparência De uma corda De violão Pega no lugar Fino Aqui é brabo Aqui é o lugar De maior atenção Relaxa o pé Melhora um pouco mais Melhora Quando bota Muita pressão Na cabeça Não tem solução Hoje é dia 25 de março E tem proposto aí Na planilha 24 km No peso razoável No peso que eu já venho fazendo Vou tentar manter o ritmo Começar mais leve Pra terminar um pouquinho Mas Pesado Pesado não Forte Tranquila Como eu venho dizendo Pra não sofrer tanto no final Porque o final realmente É que pede Bora lá Bora larga São 5 e 10 da manhã Quase Bora Vou pegar essa carona aí Hoje dia 25 de março de 2023 Mais um treino feito Foram 24 km E a gente rodou Simplesmente Rodamos a cidade Passamos por Ulisses Marques Aquinha Freire Kennedy João 23 Um treino excelente Com muita subida Foi realmente uma montanha russa E eu quero agradecer muito A Suiá E ao Ricardo E ao João Que foram os parceiros De treino hoje Gente Mais um longão E só felicidade Bora pros próximos Terminei bem Terminei bem também hoje Então Excelente Diz aí Como é que foi o treino Treino bom Cheguei aqui pra correr no plano A Carlinha logo Me botou aí Com o Ricardo E com a Sui Vamos correr ali Vai ser bom Vamos fazer a volta das pontes Subimos ali Para Ulisses Marques Aí de lá foi Depois daí Foi só a subida pior Mas foi bom O treino foi o melhor treino Que eu já fiz De longo Saí dentro do propósito Comecei mais fraco Como tem que ser Consegui puxar no meio Dei uma melhorada Uma progressão no ritmo E aí fechamos Melhor 27 Foi bom demais Viu 5 5.09 Tá excelente Valeu Carlinha Carlinha puxou bem Bora lá Tá bem aí Foi demais Valeu Ei Tá muito gelado essa água Tá muito gelado Meu Deus Vamos com calma Só 35 Hoje tinha um treino proposto De uma hora e meia de bike E aí Os fins de semana Anteriores eu sempre fazia no rolo Hoje a gente veio para a rua É lembrar os tempos do Rodonel E foi muito bom Foi um treino bem leve Porque eu ainda estava sentindo Minhas pernas Resolvi não forçar muito Realmente só para sentir Dar uma circulada Fui até o caldo de cana E voltei Deu 47 km E estou aqui Tranquilíssima Pronta A semana vai começar Tchau 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 Tchau, tchau Foi mais sofrido do que eu gostaria Os últimos três quilômetros Só queria terminar Mas foi bom, foi bom Aquecimento pra amanhã As perninhas estão sentindo Hoje, terça-feira Depois de uma semana De um treino que eu senti mais a facite O treino de quinta Passada eu não consegui terminar Com a dor Parecia que ia rasgar o pé Na sexta eu fui no Teixeira E ele pediu pra eu dar um molho aí Pelo menos até hoje, até a próxima sessão Viu o que ele disse Já posso voltar a correr Tô na expectativa O tênis já tá aqui no carro Se ele disser que pode correr Eu já vou correr hoje Hoje é dia 28 de março E vou ter um teste de 12 minutos Tô nervosa como sempre O último teste que eu fiz Foi em junho do ano passado Especificamente dia 12 de junho E acho que minhas ondas Estão um pouco defasadas Desde lá Então vamos atualizar aí Essas ondas pra evoluir ainda mais É isso Jaquim Ó a mamãe, ó Deu certo, subi 4 Subi 4 Foi mesmo Foi 3,58 No último quilômetro eu quebrei muito Mas eu sabia que eu tinha que só terminar Só terminar Só terminar Aí quando só tava um minuto Eu pah, bora só falta um minuto 30 segundos tem que fazer os 3 quilômetros Deu certo Obrigada Deu certo, Joaquim Deu certo Deu certo Você tá logo de hoje tá mamãe? Mamãe 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 Não vai dar tos là Nah 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 Não Hmm Obrigado por assistir.